Fala galera, André Luiz com mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Estamos diretamente da JK Importadora. Tô aqui com o meu amigo Júlio e hoje nós vamos fazer uma mega promoção aqui pra vocês. O vídeo de hoje tá muito legal. Segue pra vocês verem. E aí rapaziada, André Luiz é o cara, hein? Segue o homem aí como é o brabo. Sempre trazendo novidade pra vocês. E outra coisa, eu cubro qualquer preço de ser vivente. Que aqui nessa terra anda. Tá escrito na prévia lá, Mateus vs 15. Vamos lá, qual o produto que hoje eu vou mostrar pra galera? Rapaziada, novidade aí no mercado, André Luiz, essas caixinhas aqui. Você tá ligado que elas é boas. Top. Pequenininha e barulheta. Eu tenho três modelos. Três modelos diferentes, pessoal? Caixa fechada eu vou fazer 25 reais. E no atacadinho normal? No atacadinho normal, 30 pila. 30 reais, pessoal. Mas vem aí que nós... Três modelos diferentes. Vem aí que nós negocia. Sempre dá pra negociar, pra chorar. Trocar ideia aí na bó. Porque nós arrumamos menos. É negociável, hein? É negociável. Tudo é negociável. Próximo produto aí, Conor Moçaco, velho. Microfone da Boica. Inclusive nós usamos aqui pra gravar os vídeos, tá? Esse daqui eu vou fazer barato. Vou fazer 40. Caixa fechada, 33 reais. Ressaltando, esse microfone aqui pra quem faz live ou grava vídeo é excelente. Marca top. Profissional. Profissional, viu? Ó, da Amazon. Essa daí é top. Essa é top, Alex, hein? Pra você que quer ganhar um quilozinho, pra não levantar pra ligar luz, televisão, né? Pra o cara... Faz várias funções, hein? Pra o cara também que quer dar um presente pra esposa, né? Pra fazer a média. Aqueles que aprontou no fim de semana, né? Eu tô ligado que tem uma rapaziada aqui, ó, pronta. 250 pila. 250? Que bem, hein? Tem essa daqui também. Pô, essa é nova. Você não tinha visto não, hein? Essa é a Lex 4. Essa é a Lex 4, galera. 280 pila. Só pra quem for inscrito do canal André Luiz. Se chegar aqui e for inscrito aí, parceiro, não vou entender. Suporte, sim, TV. Caixa fechada. O que que você vai fazer pra galera nessa daqui? Vou fazer 8 real caixa fechada. Qualquer empresa já tá 10 pila. Vou fazer 8 real caixa fechada. E a tacadinha? Caduzinho 10 pila. 10 reais, galera? 10 real. Pensa legal, hein? Legal, legal. 25. Ponte universal pra notebook, galera. Top. 25 reais. 25 pro atacado? É. Qualquer quantidade de peças? Acima de 6 peças. Acima de 6 peças, galera. 25 reais. Mais preço do canal. Melhor coisa que eu já vi, viu? Galega, radinho da Automex. Top esse radinho, viu? E outra coisa, pessoal. Pessoal aí, que às vezes acham o preço mais barato. Muitas das vezes a gente não tem tempo de estar pesquisando que nem vocês pesquisam. Chega aqui e passa pra nós. Eu adoro o cupido de preço das pessoas. Eu adoro queimar o preço. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com meus vizinhos, tudo alegre. Então, queimar preço mesmo. Você vê o preço aí, roda tudo. Atrás. Deixa a JK Importadora pra você visitar por último lá com aquelas filhas cheias de orçamento, barato lá. Você vai trazer. Eu vou tirar uma beirada pra você pagar sua passagem, seu almoço, sua janta. E deixar o seu tanque na sua moto de gasolina. Lembrando, quanto é o radinho? Esse daí 25. 25 pro atacado, galera? 5 reais, né? 5 reais. Caixa fechada eu vou vender sem caixa. Sem caixa dessa aí eu vou fazer 12,20. Depois é 12,50. Ó, essa daqui é a campinha de venda, viu, pessoal? É a 8,80, é uma das que mais vende, viu? 12,20 comprando a caixa fechada. Acabou a sem caixa, 12,50. Atacadinho, normal, 12. Atacadinho, 14, 13. 12,50 também. Quanto? 12,50 também. 12,50 atacadinho, galera? Isso é excelente. Ó, isso daqui, rapaziada, até acabou, vai chegar agora, André Luiz. Pensa num negócio que tá ganhando dinheiro. Tá vendendo muito, né? Pra ser sincero, sabe quantas peças já vendidas isso daqui? Vou pegar até a calculadora pra eu não mentir. Pra eu não sei o que é que é o que é o que é. Esse daqui é um produto que tá... Agora é o auge dele, tá vendendo demais. Eu já vendi 16 mil peças desse produto em uma semana. É, não, agora tá no auge. 16 mil peças. Vamos botar aí o preço de venda aí, que começou de 30, depois de 25, vamos botar aqui 16 vezes 25. 400 mil pila eu vendi desse produto aí. Quase meio milhão. esses produtos aí. É isso, tem um produto que agora a procura é muito grande, tudo tá querendo, entendeu? Tem gente aí que eu sei que tá com medo de investir, pensando, será que vende, será que não vende, meu amigo, vai vender ainda durante um bom tempo, até o final do ano, até o Natal, é certeza que isso aí vai vender, certo? Então você que tá com medo aí, não tenha medo não, meu amigo, pode investir, porque é só investir no que você chega a algum lugar, entendeu? As pessoas que têm medo de investir, elas passam a vida toda olhando as outras pessoas, investindo, ganhando dinheiro e com medo, e acaba não crescendo. O seu medo te atrapalha de crescer. Eu vejo muita gente aí com a capacidade maior do que a minha de fazer o dobro do que eu faço, e não cresce por medo de investir, por insegurança, então não seja inseguro. O máximo que pode acontecer é dar errado, de você investir numa coisa, e você, digamos que você não ganha dinheiro. Venda ela para o preço que pagou. É, mas você não vai perder também. Perder não perde. Você vai ganhar experiência, e na experiência para a próxima vez, você comprar outra mercadoria, trabalhar de uma forma diferente. O negócio é tentar, não deu certo, não muda a maneira de fazer, né, André? O problema é o medo que ele vai te travar. Você vai ficar travado, você vai acabar não fazendo nada, vai perder as oportunidades, vai deixar passar a oportunidade de ganhar dinheiro na hora certa. Exatamente. Tem produto que tem o momento certo, que você aproveitar o momento dito para ganhar o dinheiro, pegar a onda do produto. Se você deixar passar, aí já era, né? Aí para você perder aquela oportunidade. Certo, deu a oportunidade. Não é que você não vai ganhar dinheiro, não. Você vai ganhar dinheiro para outra coisa. Mas com o nosso tempo de vida relativamente pequeno, você vai ter menos tempo para você ganhar dinheiro a cada dia. Outra coisa aqui também. Esse daí está sucesso. Não é o capo, não é o capo. E esse é o outro produto de sucesso de venda. Esse daqui é estorado, galera. Esse aqui vende demais da cor. Eu vendo lá na minha loja, já fiz vídeo sobre ele. É um produto que está saindo bastante também. Eu vou falar um negócio para você, André. O porvinho eu vendi uns 16 mil desses. E do porvinho eu não vendei 5 mil ainda. Esse aqui está vendendo muito mais. Vem demais do seu porvinho, é isso? Vem mais, vem mais. Vem mais do seu porvinho, é isso? Mas está na procura também. Está, está muito à procura e está vendendo exorbitantemente muito. Então é uma das coisas que mais vende hoje na loja é isso, é isso aqui. Então os dois produtos vai procurar, não é? E tem outra vantagem para o meu porvinho aqui também, que eu vou mostrar para você. Aqui em São Paulo está um fluido da peste. Está um fluido de rachar. Aqui, olha. Você chega aqui com ele, bota na mão para você esquentar sua boca. Já achou que é outra utilidade para ele. A mão fica quentinha aqui dentro. A mão aqui deve estar uns 5 graus aqui. Está geladinho aqui, viu? Não é isso, André? Galera, o Júlio vai cobrir o preço. Veja bem, faça o seu orçamento, depois você passa aqui que ele vai cobrir o preço. Então, presta atenção. Primeiro você vai rodar a região inteira, depois você volta aqui. Ele falou que vai cobrir o preço. Quando ele fala, ele garante que comigo, ele sempre garante. Então, vamos aproveitar que não é todo dia que cobre com esse não, viu? E outra coisa, pessoal, é... Vou pedir desculpa a alguns telespectadores aí, se às vezes a gente não conseguir responder a mensagem no exato momento que você manda, entendeu? Porque às vezes a gente acorda de manhã, sei lá, com mil, ou etc, da mensagem. Nem sempre dá para a gente responder instantaneamente. Mas se por acaso você fez o pedido, você tentou contato com a gente, sobre qualquer motivo que seja, não teve resposta, você liga para nós, você manda a mensagem de novo, que a gente vai te responder. Por algum motivo a gente pode não ter visto aquela mensagem. Aquela mensagem pode ter descido, se embaralhado ali no meio de muitas outras, e a gente não ter visto, certo? Seja você querendo lista de fornecedores, querendo mentoria que nem o Jefferson, pessoal que não conhece. Você postou um vídeo do Jefferson no seu canal? O Jefferson é lá do Maranhão? Isso? Não, não, ainda não. Depois eu vou te mandar que você poste lá. Porque a história do Jefferson, mano, é uma história que dá para o cara tirar o chapéu para ele. O cara vendia gás, entendeu? Nunca trabalhou com eletrônico. Eu fiz um trabalho com ele. Primeiro dia que ele abriu a loja dele, ele vendeu 40 mil reais. Primeiro dia. Sucesso? Ou é uma história de sucesso já? História de sucesso. E está arrebentando. Ele falou que os caras, as pessoas próximas dele estão doidas lá, já que não tem o que fazer, que ninguém consegue bater o preço dele, ninguém tem preço para ele. Então você que está curioso sobre essa história, entra no meu canal e dê uma assistida aí, que vocês vão ver essa história aí. e vão ver que o medo não te leva a lugar nenhum. O cara mudou de ramo, investiu dinheiro, arriscando, já está praticamente, já ganhou, entrou boi. Em 10 dias de loja, ele vendeu mais de 200 mil reais. É, o segredo é começar, galera. Se você ficar pensando muito e com medo, você nunca vai começar. Se você começou, aí o que acontece? O próprio, a própria venda vai te estimular, você cada vez investir mais. Você vai perder o meio. tem que começar. Rapaz, eu vou mostrar uma coisa aqui, André Luiz, que poucas pessoas mostrou no YouTube, eu vou mostrar aqui agora, certo? Para o pessoal vir aí. Chip, né rapaziada? A gente vem no chip aqui, na janta caia importadora, tá? E todas as operadoras, você que precisa de chip aí, cola na grade, tem da Vivo, da Claro, da U e da Tim, certo? Chip bom, de procedência, com garantia, tá? Segura aí, a qualidade, meu claro. Um gabalho do chip lá também. Poucas lojas aqui em São Paulo vendem chip, né André? A gente encontra, mas são poucas. Quanto você vende o chip desse? Vendo a 7 reais. 7 reais. Eu vendo na minha loja chip desse aqui, 12 reais. Dá quase 100%. Isso daqui vende perda de chip cheio. Isso daqui você vai vender, no mínimo, 2, 3 pedidos de cada operador. Isso vende demais, é tudo muito pendado, lucrativo, e tem muita procura. É uma coisa que o cara não vive isso aí. Não, isso daqui hoje, no mínimo, cada pessoa do país tem um celular. Pode botar na sua loja, que é venda certa, tá ligado? Pra você ganhar dinheiro, pra você ficar rico. Agora, se você não quer ficar rico, saia da porra desse vídeo, não se inscreva em porra nenhuma não, entendeu? E vá passear, aqui é pra quem quer enriquecer. Aqui é só pra quem quer enriquecer, mudar de vida, comprar Ferrari, Lamborghini, comer mulé bonita, fazer churrasco com a loira, entendeu? Agora, se você não quer nada disso, você tá no canal errado, que aqui é canal pra você enriquecer, ganhar dinheiro, né André? Queimar dinheiro, que nem pra abrir, escovar na fogueira, pra se esquentar, que é pra enriquecer. Não é canal pra você só ver, não enriquecer não, tome atitude, vá? Valeu, galera, o vídeo de hoje é esse, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, pra não perder mais nenhum vídeo. Valeu, galera, fica com Deus. Tchau.